Hoje vens ficar a conhecer a incrível história de Diomando, que em menos de 18 meses deixou de jogar na 3ª divisão da Costa do Marfim e passou a comandar a defesa do Sporting. Nascido em Abidjan, o jovem central começou a jogar futebol aos 10 anos no Centro de Formação Olympique Sportabobo, após ser destacado num torneio de captação de jovens. Nos 8 anos seguintes, Diomando foi evoluindo num pequeno campo de terra batida e ajudou a equipa principal na subida histórica à 3ª divisão do país. No início de 2022, viajou até à Dinamarca e ingressou na Academia do Michelin. Fez 2 jogos na Youth League e 6 meses depois juntou-se por empréstimo ao Mafra da 2ª divisão portuguesa, devido à empresa dinamarquesa Yartland a assinista maioritária de ambos os clubes. Um dia depois estreou-se pela equipa principal e impressionou todos através do seu poderio físico. Depois de fazer 17 jogos e ter marcado um golo, o Sporting chegou a acordo com o jogador no início de 2023, superando a concorrência de várias equipas da Premier League. Tornou-se de imediato uma peça-chave da equipa e a boa forma fez com que o jovem de 19 anos tomasse a sua primeira internacionalização pela costa do marfim no final do ano.